Bom, assim como a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável tratou de construir uma política nacional para o país, onde nasceram programas muito importantes de apoio à agricultura familiar e à reforma agrária, essa segunda conferência tem um papel fundamental de aperfeiçoar essas políticas, em como fazer melhor. E nesse sentido é muito importante mobilizar os agricultores, prefeitos, prefeitas, assentados, assentados de reforma agrária, todos os públicos que são beneficiários das políticas desse desenvolvimento rural sustentável que nós temos, para que possamos ter melhores condições de vida e melhores condições de apoio às políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto